Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ainda este ano, volto com você no estúdio. Obrigado, Bárbara Mitô. Isso aí é a Operação Babá, né? Tem que saber onde o camarada está caminhando, o camarada está andando. Tem que saber se a tornozeleira está pegando. A tornozeleira já não mostra. Já não é para isso? Já não serve para isso? Está complicado essa situação, hein? Olha só, fim de semana marcado por homicídios na capital. Na Zona Norte, já é o quê? Já é o quê, Davis? É o quinto ou sexto? Eu acho que já é o sexto. Um jovem de 20 anos foi assassinado na madrugada de domingo. Bárbara Mitô, na tela do Namira. O crime aconteceu aqui, na Rua 29, no bairro Mutirão, Zona Norte da capital. Foi por volta das 3 horas da manhã que populares informaram que dois homens estavam discutindo aqui nessa ponte. Quando, de repente, um deles saiu correndo e o outro atirou pelas costas. O que sofreu o tiro, ele caiu aqui, nesse ponto da rua. O suspeito fugiu andando. Ele não estava em nenhum veículo. Segundo populares, a insegurança aqui na rua é constante. O jovem, que aparentava ter 20 anos de idade, morreu aqui mesmo no local. O Instituto Médico Legal removeu o corpo da vítima na manhã deste domingo. Volto com você no estúdio. Pra você ver como tá tão comum. O camarada tá andando aqui, ó. Deu vontade de matar. Pá! Morreu. É muito fácil. O cara morre e sai andando. Ainda sai andando. Matou? Oh! Vai embora andando. Minha gente, é situação complicada. E agora só pra terminar o programa, minha gente. Olha essa história que eu vou contar pra vocês. O camarada pediu pra voltar pra penitenciária após sofrer ameaças no bairro do Novo Israel, na zona norte da cidade. É, você não tá entendendo não? O camarada pediu pra voltar pra penitenciária. Pense na situação. O que vai contar? O repórter Meishapema, mãe de multidões, na tela do Namira. O de Emerson Monteiro da Silva, de 26 anos, estava cumprindo uma medida cautelar, fazendo uso de uma tornozeleira eletrônica. Só que neste domingo, por volta de 5 horas da tarde, ele acabou quebrando essa tornozeleira. Depois de cometer esse ato, ele ligou para os CIOPs, informando que na rua Rio Solimões, haviam foragido da justiça. Foi quando os policiais da 18ª se conformam até o local e chegando lá, ele mesmo se entregou para os policiais com a tornozeleira eletrônica em mãos. Ele disse aos PMs que queria voltar para a penitenciária no qual ele ficou preso. O de Emerson foi preso por um homicídio que ocorreu no último dia 4 de março de 2017 contra um motorista de ônibus. Ele e um compasso, identificado como Diego Litaif, entraram dentro do coletivo, renderam o motorista, o cobrador, e no momento de desespero, segundo o de Emerson, o Diego Litaif, mais conhecido como Mano DG, acabou assassinando esse motorista na frente do cobrador que era filho dele. Por conta disso, o Diego estaria ameaçando o de Emerson de morte. Por conta disso, ele disse aos policiais que preferem voltar para o presídio aqui da capital do que morrer assassinado nas mãos desse traficante ali, o Diego Litaif, mais conhecido como Mano DG. O de Emerson foi encaminhado para uma delegacia e deve retornar ao presídio aqui da capital. Eu volto com você aí no estúdio. Rapaz, que história, ó. Camarada quebrou a tornozeleira, ligou denunciando que o foragido da justiça estava rondando. O policial chegou, Edson, eu. Só eu. Tiririca. Minha gente, que situação, ó. Com essa notícia aí, a gente encerra o programa desta segunda-feira. Obrigado aí por você estar permitindo nós entrarmos aí na sua casa. Esse foi só o primeiro. Terça, quarta, quinta e sexta. Luiz vai estar por aqui também. Tem muita coisa, muitas águas para rolar. Eu espero que muitos homicídios não aconteçam. Espero que isso termine hoje por aqui. Que nós possamos trazer notícias boas amanhã. E olha só, fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar na mira. Posso chamar ela, minha diretor? Vou chamar a Marcela Asmar, que hoje ela está de blue. As unhas estão blue. E a camisa de dentro está de um sim. Meu Deus, o ser humano fica em casa, Deus do céu. Resolve fazer a própria manicure. Olha só o desastre. Pelo amor de Deus. Olha o desastre que a pessoa faz, está vendo? Mas eu gostei, Márcia. Eu gostei desse azul piscina, ficou legal. Eu não gostei, meu querido. Não gostei não. Você é azul, Márcia. Eu gostei tudo. Eu falei assim, vai ficar legal, mas não gostei não. Mas isso ela está fazendo, gente, só para mostrar os anéis que estão na mão dela, tá? Tudo biju... Com exceção desse aqui, ó. É bijuteria, meu amor, tá? Bijuteria. Eu tinha que ter investido na bolsa de valores. Não está investindo em anel, não em joia não, tá? Tchau, minha amiga.